A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é que você está fazendo, Tômoya? Como você está chorando? Tô... Tô... Tchau, pai, obrigado até hoje. Então, vamos lá. Ah, bem-vindo. Tchau, bem-vindo. E aí . 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 O que é isso, senhor? O que é que está acontecendo? Bem, é que está linda. Olha.